Nara, Nara, Nara Te sento, te amo Não tem dinheiro, não tem dinheiro Não tem fogo, não trovo um fesso E todos os coloros de esta cidade Nesta nata de solas, 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 solas A separar o amor Viva o respira tudo Senza perdarci Viva o respira tudo Viva o respira tudo Se fosse l'ultima Se fosse l'ultima Consone Viva o respira tudo Com te Adesso, se vuole Scopla Nella strada, nella Folla Quando valendo Non posso fare o meno Quando vi con me Non dici niente Però Nemo si riscora Dici a gioco Ma strogo Infesso E nem me Non se ne va In questa nata de solas, solas, sol Nella strada, nella Sina Ni com você, com você 2 milhões de palavras não bastam Diz-te como você vai ver E tudo o que existe é um batido Um batido, batido, batido Yeah! Que duem! In esta noite de sol Furore, furore, furore Amor se fare furore Nel mio respiro più Senza fermarci più Ballare solo, ballare come se fosse l'ultima Se fosse l'ultima canzone Furore, 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 furore Furore, furore, furore Vem aqui, furore, furore WELCOME TO ITALY CAD Wow! E obrigado por ter me assistindo no stage Are you kidding me? Are you wonderful? You are so bellissima Brava! Vamos ouvir o calor da Bologna!